Olá alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula 36 sobre o Windows 10. Nessa aula nós vamos falar especificamente sobre hora e idioma, que é um item encontrado nas categorias de configuração do Windows 10. Acompanha comigo aqui passo a passo. Então vamos clicar lá no botão iniciar. Como vocês já sabem de outras aulas, tem essa rodinha dentada que é o botão configurações. E quando a gente clica no botão configurações, aparece um painel mostrando várias categorias de configurações do Windows. E uma delas que eu estou marcando aqui para vocês se chama hora e idioma. Quando clicamos aqui, pessoal, em hora e idioma, ele mostra então essa área de configurações que tem como seu primeiro item data e hora. E ali em data e hora nós podemos definir horário automaticamente, ativando ou desativando, se nós desejamos ou não, que ele próprio se preocupe em configurar automaticamente a hora do computador do usuário. Aqui também tem definir fuso horário automaticamente, daí de acordo com a localização do usuário, ele define o fuso horário que esse usuário se encontra. Mas a gente pode também, vou rolando aqui, definir a data e a hora manualmente. E aí se a gente clicar aqui em alterar, ele vai obviamente permitir o usuário, através dessa caixa de diálogo, alterar a data e a hora manualmente. Essa é uma operação que a gente pode fazer também. Outra ideia, a qualquer momento o usuário pode desejar sincronizar o relógio com um sistema que a Microsoft utiliza, que é um servidor de horário chamado time.windows.com, que tem a hora correta de diversos fuso horários ao redor do mundo inteiro. E aí basta o usuário clicar em sincronizar agora, e ele sincroniza a hora do computador com esse servidor de horário chamado time.windows.com. Podemos definir também o fuso horário desejado, se é fuso horário de Brasília, de outra cidade qualquer que eu me encontre, se eu não decidir isso automaticamente. E quando aquele país apresenta horário de verão, nós podemos também ativar o ajustar automaticamente para o horário de verão. E aí ele ajusta automaticamente tanto da entrada quanto da saída do horário de verão. Isso quando tem horário de verão naquele país, e quando naquele ano, naquele país, tem horário de verão, como é o caso do Brasil, que nesse ano não tivemos horário de verão. Mostrar calendários adicionais na barra de tarefas também é interessante, porque a gente pode clicar aqui e pedir para não mostrar calendários adicionais, ou mostrar outros calendários, como o caso do chinês simplificado, e o chinês tradicional, são calendários que a gente também pode exibir. E uma outra coisa interessante é que nós podemos até adicionar relógios para diferentes fuso-horários. Quer dizer, nós podemos acrescentar novos relógios. Então, clicando ali em adicionar relógio para diferentes fuso-horários, ele abre esta caixa de diálogo, chamada Data e Hora, que permite ao usuário mostrar outros relógios, não só o relógio único, principal, mas também relógios adicionais, onde o usuário clica e escolhe um fuso-horário, e mostra o relógio para aquele fuso-horário. Por exemplo, aqui para Casa Blanca, e aí eu posso dar um nome para esse relógio, ele vai aparecer disponível na área de notificação. Posso, inclusive, acionar mostrar mais um relógio adicional. Então, nós podemos aqui incluir até dois relógios adicionais, além do relógio principal, para diferentes fuso-horários ou diferentes locais, como demonstrei ali também para vocês. Esse é o item Data e Hora. Agora, aqui nós também temos Região. Essa opção Região, o usuário vai configurar vários itens relacionados à região de onde ele se encontra. E aí não é simplesmente a ideia do relógio, ou simplesmente a data em si, mas são vários itens que podem se alterar de acordo com aquela região. Por exemplo, Eu estou agora com o formato Português Brasil. Isso inclui, como ele diz aqui, datas e horas com base nas preferências regionais e de idioma. Mas também tem Alterar Formato de Dados, onde o usuário pode clicar, e aí vem vários formatos de dados para calendário. No meu caso aqui, estou usando o calendário gregoriano, mas eu posso escolher outros tipos de calendário. Qual o primeiro dia da semana, de acordo com a região onde eu me encontro, isso pode alterar. Temos aqui as outras opções que são determinadas também. Então, também temos outras configurações, além de ser só o relógio e a data em si. Mais abaixo aqui, nós temos Idioma. Na parte relacionada ao idioma, eu, no caso, estou usando Português Brasil, mas dependendo da região onde o usuário se encontra, ele pode alterar o idioma que o Windows está utilizando. Podemos até adicionar um idioma preferencial para o Windows. E a última opção, Fala, é onde nós podemos escolher o idioma principal que o usuário fala, gerenciando até as vozes, para que uns aplicativos possam, então, falar de acordo com aquele idioma do usuário. Exemplo, a Cortana. A Cortana é um assistente pessoal virtual e digital do Windows, que pode falar com o usuário. O usuário pode fazer uma pergunta para a Cortana, a Cortana pode devolver uma resposta, inclusive falando para o usuário. Então, esse item Fala também pode ser em aplicativos de reconhecimento de texto, que transforma um texto em fala para auxiliar em algum tipo de dificuldade ou necessidade especial. Então, isso também pode ser configurado. Bem, agora que a gente já viu várias configurações de hora e idioma, vamos resolver uma questão sobre esse assunto. Acompanha comigo aí na tela. A questão diz assim, Ao configurar o Windows 10, um técnico precisava impedir a definição automática de hora pelo sistema operacional. Ele desativou tal recurso na interface do usuário por intermédio de. E ali vem várias opções mostrando caminhos. Mas o caminho correto que a gente viu para alterar as configurações de data e hora, inclusive impedir a definição automática da hora, é o usuário clicar em configurações, depois em hora e idioma, porque abre a janela de configurações, depois na opção data e hora, e lá definir hora automaticamente, como a gente fez aqui na prática, no passo a passo. Esse é o caminho correto, então, para alterar as configurações de data e hora dentro do Windows 10. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei. Também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando sempre de ativar o sininho que tem ali para receber as notificações de novas publicações e deixar comentários dizendo o que achou dos vídeos e as sugestões para as próximas aulas aqui no canal. Grande abraço a todos. Até a próxima e bons estudos.